Para a colega de vocês aqui do Departamento de Filosofia, antes de mais nada queria agradecer a Frente, parabenizar pela organização do evento, e só queria ressaltar que eu não fui mestrado, que é o contrário que eu disse lá atrás, que eu fui convidada para falar sobre minha pesquisa de conclusão de curso, que foi sobre o significado das relações entre a Universidade de São Paulo e as Universidades de Israel, e em que medida essas relações contribuem para o envolvimento brasileiro, e mais especificamente para o envolvimento da Universidade de São Paulo, com velocidade de direitos humanos e do direito internacional.